Mais de 70% da poluição de uma cidade é causada pelos meios de transporte. E o grande vilão são os veículos particulares. Os carros também ocupam a maior parte do espaço urbano e necessitam cada vez mais de áreas para estacionamento. Foram informações como essa que o Daniel trouxe para a aula magna do curso Internacional de Especialização em Planejamento Urbano e Políticas Públicas, Urbanismo, Paisagem e Território, oferecido pela Unesp em Bauru. Ele mostrou o quanto é importante que uma cidade cresça de maneira compacta para que as pessoas tenham que percorrer distâncias menores até o trabalho ou para acessar serviços básicos. Arquiteto formado pela Unesp, Daniel atualmente é professor universitário e desenvolve oficinas junto com a ONU para capacitar os municípios para a chamada Nova Agenda Urbana. O documento, criado internacionalmente em 2016, abrange o desenvolvimento urbano sustentável. O lema central da Nova Agenda Urbana é não deixar ninguém para trás. E não deixar ninguém para trás é levar serviços básicos para toda a população, é levar uma moradia digna a todas as pessoas, é levar os serviços públicos de saneamento básico, de resíduos sólidos, levar energia elétrica, levar emprego, levar transporte público para todas as pessoas. Um segundo exemplo é o que a gente pode dizer de, por exemplo, lidar com as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas estão totalmente relacionadas, quais são os impactos gerados pelas mudanças climáticas. Eles são decorrentes de um processo de urbanização cada vez mais intenso, que faz com que a gente tenha um quarto, desculpa, três quartos das pessoas vivendo em cidade, três quartos dos poluentes são gerados na cidade, e como que a gente pode reduzir isso? O curso vai ser ministrado por professores e profissionais de diversas áreas, do Brasil e do exterior. A ideia é capacitar os alunos desde a elaboração até a aplicação de projetos nas cidades onde moram. Foi exatamente essa qualificação que a cearense Beatriz veio buscar em Bauru. Eu trabalhava lá em Fortaleza, no escritório de arquitetura de interiores, que a área de interiores lá é a mais dominante. E sendo que desde a época da graduação, eu já me interessava muito por urbanismo, por trabalhar com a cidade, trabalhar na escala macro, e fazer trabalhos com comunidades, sentir que o meu trabalho poderia fazer a diferença na vida de alguma pessoa. E aí eu estava pesquisando alguns cursos e vi a oportunidade dessa especialização aqui em Bauru. E então me inscrevi, eu me inscrevi meio sem muita pretensão, para ver no que ia dar. E aí, quando vi que ia dar certo, saí do trabalho, para justamente tentar aprender o máximo que eu consegui com esses professores. E levar ou de volta para Fortaleza, ou para algum outro lugar que eu possa trabalhar, toda essa experiência e realmente trabalhar com a parte de urbanismo, que é a parte que mais me interessa, que mais me motiva a sempre ir atrás, ir pesquisar, estudar. Esta é a primeira edição da especialização, e muitos dos inscritos atuam em prefeituras da região. Por isso, segundo um dos idealizadores do curso, um banco de dados vai ser formado ao fim dos 18 meses de duração, e servirá de espelho para cidades que não estiverem representadas neste momento. O centro da especialização é justamente esse, pensar o território, a cidade no território, e essas grandes questões de sustentabilidade. Por isso, a nossa intenção, além de ter um caráter formativo, ela tem um caráter de tentar criar um banco de dados de toda a região, para que as prefeituras, da menor até a maior cidade, terem dados científicos que possam ajudar na planificação territorial urbana. Nesse sentido, de certa forma, nós vamos contra um parâmetro do Ministério, que as cidades de mais de 20 mil habitantes deveriam ter planos diretores. Na realidade, nós achamos que todas as cidades devem seguir linhas e diretrizes de desenvolvimento. E, nesse sentido, nós estamos trabalhando o território como um todo. No primeiro momento, algumas cidades, vamos, em todas as nossas ações, desde o patrimônio, paisagens importantes do ponto de vista de patrimônio, todas elas vão ser refletidas num todo, como um todo, e aí vendo qual a importância da cidade dentro dessa totalidade do território. O Felipe, por exemplo, atua numa associação em Botucatu. Vai aproveitar as competências que adquirir para ajudar a cidade, que atrai turistas de toda a região, a progredir sem agredir a natureza. A associação é lá do Vale do Aracatu, em Botucatu. Botucatu tem a cuesta, que é a nossa joia, o nosso fenômeno geológico. E o Aracatu é um desses lugares onde a gente tem lá três grandes cachoeiras. E essa associação faz o trabalho de preservar aquilo, pensar aquele lugar. Não só aquele lugar, mas a cabeceira do Alto Capivara. E aí, por extensão, nossa missão já se tornou quase olhar para a cidade de Botucatu, para entender a questão, os desafios do planejamento estratégico. E aí vem um pouco de encontro com esse curso que a gente está fazendo aqui. Até mesmo quem está em empresa privada viu no curso a possibilidade de pensar na sociedade de uma maneira mais sustentável. Hoje eu trabalho numa construtora que tem me apoiado, porque é justamente a questão de pensar que só a prática fica engessada. Você não consegue ampliar. E a partir do conhecimento teórico e técnico que a academia proporciona, ainda mais a universidade pública como a Unesp, no pensamento de levar o serviço de qualidade e toda essa teoria para a sociedade, isso é muito importante porque você transforma uma empresa que é privada em algo que ela não deixa de ser privada, mas ela atende de melhor forma a sociedade, ao meio que ela está. Envolver todos os setores em benefício das comunidades. Essa vai ser uma das marcas da especialização. É fundamental envolver aqueles que estão envolvidos nos municípios, que é justamente a instância que materializa essa nova agenda urbana, a instância que vai concretizar essa nova agenda urbana. Então, mobilizar os prefeitos, a universidade estar próxima desse processo, envolver até a iniciativa privada, articular municípios com o governo do estado, com o governo federal, enfim, trazer todo o conhecimento é fundamental para que se utilize bem os recursos públicos, para que se avance em um novo tipo de regulação e de elaboração de instrumentos de planejamento.